Salve, salve galera, como vocês estão? Bom? Estou aqui e estou partindo lá pra loja do Javorski, esse cara que vocês viram aí no último vídeo, que é um atleta Classic Pro, e eu vou passar no trampo dele hoje, trocar uma ideia com ele perguntar algumas coisas pra ele, referente a preparação dele, referente a carreira dele perguntar também quais são os planos dele pra esse ano e vocês vão conhecer um pouco mais desse cara aí, que é um cara sensacional um cara humilde, um cara gente boa demais e que merece ser visto, com certeza esse cara vai incomodar muito nas competições que participar como profissional então é isso aí, partiu, bora olha lá, olha lá, quem que é o cara esse aqui é o Javorski rapaziada, se liga só trazinho ali do e aí mano velho como é que tá a força, estamos gravando aqui, opa isso aqui é a bancadinha do do crime que vai defender a galera defender a galera aí olha o que tá passando ali o que tá rolando ali na TV olha quando isso aí quando ele virou pro se liga rapaziada foi nesse campeonato aqui olímpia Brasil 2019 eu competi nesse campeonato também olha lá da hora demais mano você podia ter levado o primeiro aqui dava né dava pra ter levado o primeiro aqui já pra Fizik Sinistro também ó a fotinha ali conquista né mano isso aqui é da hora demais né velho como é que tá essa força tudo bem grande do Deus o Javorski aí rapaziada ele também é empresário aí no ramo de suplementação trabalha quanto tempo que você trabalha que você já cara com suplemento faz 5 anos já 5 anos com loja de suplemento e aí também trabalha com consultoria né tem os alunos aí faço também a venda de cartucho de tôner dentro de pessoa né faz o corre né pra viver pra se manter né em cima do tem casadão tem uma filha né tem que casar tem uma filha pai de família tem que se virar né tem que se virar como der fala pra galera aí Javorski que fase que você tá agora o pessoal tá querendo saber bastante sobre essa questão de como eu quero mostrar pra rapaziada como que é a vida de um atleta eu quero mostrar meio que tudo então eu vou vou pedir pra você explicar qual fase que você tá vou pedir pra você dar um pouquinho uma palinha aí pra rapaziada das dificuldades que você tem né quais que são né com relação a preparação o que você acha que pesa mais porque hoje você é profissional profissional é outro departamento né irmão é outro nível de investimento outro nível de trabalho que fase que você tá agora atualmente agora eu tô em off ali meio que na dieta 6, 7 mil calorias acredito que eu vou começar a secar lá por agosto agora só em novembro né só em novembro então vou ficar mais um bom tempo em off apesar de que né o shape tá tá exponendo bem né cara você tá numa qualidade de pele boa né não tá tua pele tá fina tô com 117, 118 no jejum final do dia 120 então o peso que eu nunca tive antes então é o meu off mais pesado aí você tem que bater quanto lá na pesagem eu vi 104 104 quilos 16 quilos eu perdi então não pode subir mais muito peso né não, não subir eu não quero na verdade eu queria até secar mais né poder postar uma foto melhor e tal baixar porque se você começar a subir muito peso daí é complicado por causa da classic ter essa questão do peso né e também nem de cintura né que isso não dá pra perder né isso na verdade é que eu tô controlando mais então eu já tenho a tendência a ter uma linha mais grossa já na última competição o que ajudou muito foi o vácuo o meu vácuo é bom mas se eu relaxar tenho fotos aqui se eu relaxar a barriga vai lá na frente já tá um pouco dilatada então tem que controlar bastante isso aí tem que controlar bastante isso entendi e aí fechando esse off season aí você já vai ingressar no pre-contest rumo a essa competição rumo a competição do novembro isso mesmo será que vai todo mundo competir lá acredito que sim todo mundo se matar lá espera que isso compita todo mundo né mano cara se Deus quiser eu torço pra todo mundo a gente tem que se vencer no palco ninguém pode querer o mal de ninguém pra não subir no palco então é e qual que vai ser qual que é a ideia do Pacho com relação a esse off você tem que estar trabalhando em algum ponto específico cara você tá fazendo trabalho com o Pacho também né isso o Fabrício Pachaloc o Pacho ele quer melhor bastante o ombro peito entendeu as costas já tá boa mas estamos martelando em cima ainda mais parte baixa trabalhando posterior de coxa então posterior sempre foi o ponto fraco entendeu é onde tá trabalhando mais ombro posterior sim então é o e como que é a tua rotina irmão como que você como que tá atualmente você acorda o que que se faz eu acordo faço meia hora de cardio faz caminhada mesmo faço bike bike faço primeira refeição fico com a minha família de manhã deixo meus a parte da manhã pra fazer meus futebol por isso massagem pilates lozônio aí eu venho na loja aqui do período da tarde fecho os 18 18h30 vou pra casa pego a minha família e vamos pra academia todo dia sim todo dia eu chego em casa em torno de 10 10h30 fago um shake vou fazer a última refeição meia noite meia noite e meia todo dia é a mesma coisa cronometradinho e esse é o segredo né cara não tem jeito não tenho não tenho frescura pra dieta como de tudo não erro se o pai falar come isso eu como isso não gosto de ficar errando eu sei que o cara que vai estar do meu lado tá fazendo certo então se eu errar é uma responsabilidade tua é uma vantagem pra ele e as vezes o cara acaba errando 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 e não fala pro treinador também e acaba que tipo o shape não responde e as vezes tá pro treinador a minha parte eu vou fazer entendeu o que o pacho passar pra mim eu vou fazer se caso alguém vença lá o cara teve o mérito dele tudo então eu sei que o meu melhor eu vou dar não vou ter uma desculpa lá que eu poderia ter feito algo a mais eu sei que o melhor que eu vou poder fazer eu vou mostrar na palca hoje você olha e pensa e vê qual que é a maior dificuldade pra você hoje por exemplo que você mais enxerga como dificuldade pra se manter como no esporte como atleta profissional eu acredito que seja o gelo o gelo seria a parte mais cara ali ou seja tipo a parte financeira pra você você não tem um investimento em cima de você hoje tudo do seu bolso patrocínio tudo do meu bolso ajuda é pouca eu tento vender o café da manhã pra comprar a janta proporcionar uma vida boa pra minha família eu acabo me privando de ter as coisas eu não deixo de comprar pra mim pra comprar pra elas e aí continuar se mantendo no esporte em busca desse objetivo de um dia quem sabe viver do esporte sim é um investimento eu sei que se eu for bem nessa competição as portas podem se abrir muito eu vejo a galera falando top 5 top 6 todos os caras eu sei se eu ficar na frente deles todas as portas vão se abrir pois é porque você você não é citado né irmão a gente vê que você não é muito citado muito porque não te conhece e alguns acham que não acreditam também né tem gente que não acredita na gente essa que é a realidade tem várias pessoas pessoas que eu mesmo às vezes vejo às vezes eu não sou citado em alguma situação que eu vou competir eu percebo que tipo essas pessoas às vezes não não é nem porque tipo assim não me conhecem muitas vezes mas é porque não desacreditam de mim e falam esse cara aí não e aí é mais gostoso ainda porque você vai lá e mostra o contrário né irmão mas isso é o que mais me motiva então chegar lá e mostrar que eu sou bom mostrar que eu sou melhor entendeu então foram todas as competições que foram assim eu perdia mas sabia que eu poderia vencer mas você nunca ficava mal colocado também né você nunca ficava fora do top 5 né minha pior colocação tanto na bodybuilder que eu competi na bodybuilder quanto na na classic que foi em sexto lugar na primeira competição então de lá pra cá sempre foi top 3 top 3 acho que foi um top 5 na bodybuilder na top granoclase depois top 3 pra frente então tipo assim hoje você não é muito citado mas na tua cabeça você pensa poxa eu vou continuar trabalhando duro mesmo com as condições que eu tenho nas poucas condições que eu tenho né investindo em mim tipo muitas vezes não tendo não conseguindo se preparar da maneira que tendo todos os recursos todas as as ferramentas que são precisas a gente fala do gelo aqui né mas gelo é uma ferramenta de trabalho com a gente profissional né cara não tem como você ser pró e ser competitivo sem usar gelo isso que eu tenho ajuda da Overal o pessoal da Overal me ajuda bastante a Midway me ajuda bastante a cara muitos amigos ali que são de treino a academia treina sozinho entendeu eu não tenho parceiro de treino então a galera tá do lado ali ajuda motiva tem a Lu também né cara a Lu me ajuda demais Tamara o Pilates a Cintia o Nozone então cara são pessoas que são amigos né pessoas que são amigos que assim eu acredito que eu não dou o retorno que elas mereciam mas mesmo assim ela me ajuda entendeu sim então como minha vida não é boa talvez eu não dou o retorno que elas precisavam mas mesmo assim elas estão ali me ajudando por anos né mas com certeza quando você as coisas do meu clube vão acontecer né irmão você tá trabalhando duplo pra isso com certeza você vai dar muito mais retorno pra elas ainda tá acredito que sim a Lu já tô com ela faz 5 anos a Tamara 2 a Cintia comecei agora no Ozone já tudo curado tô 5% já sem lesão sem lesão nenhuma então se Deus quiser não vou ter mais nenhuma daqui até novembro né e você viu ontem o nosso treininho mas já rendeu bem bíceps a galera não não sabe né cara mas muitas vezes vocês olham no YouTube no Instagram vocês olham as vezes os atletas né que estão sendo mais vistos né que estão dentro de canais grandes e tudo mais e vocês não veem não sabem o quanto tem outro né o quanto o quanto tem atleta assim como o Júnior assim como esses caras que também estão sendo vistos que né tipo assim dão exemplo do Gorila do Ramon do né agora que tem uma história né de superação muito grande que né passaram dificuldades mas vocês não sabem que tem muitos muito mais atletas ainda assim o Javorska ele tá tipo assim ralando também pra conseguir o espaço dele tem outros atletas que eu conheço também Matheus eu vou tá mostrando alguns pra vocês aqui a gente conversa muito com né a gente se comunica muito né Júnior com os outros atletas tem muita gente que tem dificuldade né dificuldade todos passam não tem todo mundo vai sofrer no pré-conta todo mundo vai dar o máximo vai se esforçar pra chegar bem no palco então abdômen trincado e fibra no palco todos vão ter entendeu ninguém vai entrar retiro ainda mais uma competição profissional então é isso mesmo né então é isso mesmo né cara e você você se coloca no top 5 cara se estão falando do Paulo no top 5 e eu ganho dele por último então eu acredito que sim você acredita que você pode estar lá também acho que o Tinho falou esse tempo atrás né que como o Ramon ganhou do do Edoque do Bonfim né Bonfim ele vê o Ramon na frente dos caras indo pela tese dele que eu me vejo na frente do Paulo que eu não me vejo pior que o Paulo sim então é isso aí mano então próximo vídeo aqui rapaziada nós vamos mostrar um pouco do shape dele no off o que vocês acham a gente bem mostra o shape nada pra gente mostrar também como é que tá tua dieta pra rapaziada mas passei aqui pra mostrar pra vocês meia loja dele aqui cara o bairro aqui é o bairro do Chaxim né é o Chaxim isso o bairro do Chaxim mostrar que pô é um atleta profissional que tá aí cara traz no balcão de loja de suplemento correndo atrás trabalhando batalhando duro pra um dia conseguir né na verdade pra sustentar o seu esporte o esporte que ele ama e quem sabe né um dia pisar no palco do Olimpia essa é a meta né com certeza a meta maior é dar uma vida melhor pra minha família né cara isso aqui a gente trabalha sobre o dia sim é isso aí então rapaziada se liga só daqui a pouco nós vamos treinar vamos partir pro overall lá hoje é o que? hoje é dia de descanso descansar hoje não é dia de descanso hoje eu vou fazer um treino de posteriori glúteo mas é isso aí deixa o like aí no vídeo se inscreve compartilha esse vídeo aqui pras mais pessoas assistirem próximo vídeo aqui a gente vai mostrar o shape dele em off pra vocês darem uma olhada o tamanho do monstro 120 quilos clássico de 120 quilos tamo junto rapaziada